Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Deus não desampara e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse 2, 21 Se o apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados à semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso e se manifestam através de mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Emmanuel